A AIG Life é uma das maiores empresas de seguro do mundo. Aqui no Brasil, eles vão introduzir agora uma nova filosofia de trabalho. Recursos Humanos com Elisângela Luiz de treinamento. Você vai conhecer o pessoal aqui. Olha, se você estava procurando um novo trabalho, uma nova forma de ganhar dinheiro, vem para a AIG que você vai gostar. Elisângela, Recursos Humanos, vocês estão recrutando mesmo, não é isso? Correto, Paulo. Estamos recrutando profissionais, tá? Queiram atuar como consultor de proteção familiar. Não é necessário experiência anterior. A AIG Life, ela promove um curso que vai formar você um ótimo corretor no mercado, tá? E quem dá o curso? O Sr. Luiz Martins. Mestre Luiz, quanto tempo dando o curso, Sr. Luiz? Eu estou fazendo isso há mais ou menos seis anos. Há mais ou menos seis anos? Preparando profissionais na área de seguros. Então, antes da pessoa sair vendendo, sair trabalhando com os planos de proteção familiar, passa na sua mão o treinamento completo, é isso? Exatamente, o treinamento completo para absorver a filosofia do seguro, para melhor proteger uma família. Aliás, a AIG vem fazendo isso há mais de 40 anos, profissionalizando milhares de pessoas anualmente. Venha você também se profissionalizar, empreender uma das profissões mais dignas que há no mundo e no Brasil também. Agora, vai fazer o curso com o Sr. sem ônus nenhum, não custa nada isso. Sem ônus nenhum. Totalmente grátis. Totalmente grátis. Tá bom? Então, olha, procure a AIG Life de segunda a sexta, das oito e meia até as cinco da tarde, você vai ligar para 286-0799 e procurar os ramais 2346 ou 2352, é isso? Correto, Paulo. AIG Life. Venha. E aí